Nem todo o dinheiro do mundo a compra, nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la, o príncipe da paz. Você que vive a procura de pôr um fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, 16 de abril, você terá o encontro com a paz. Receba a paz agora, a sua alma receba a paz e o espírito da paz, o espírito do perdão desce sobre você. E conserta essa situação dentro de você. Às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Igreja Universal.